Música 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 Que engraçado te dizer O microfone escutou que não quer escutar você Música 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 Se você leva pro terceiro, a sua vai ser maior Segura o P.O. Segura o P.O. Oh, 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 oh Ela é espada, ela é espada, ela é espada Oh, 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 tá Várias perseguis de vacina Você se limita a rima aqui nessa batida Você sempre grita, não surge expectativa Então você sempre vem com as suas rimas repetidas Falando de coisas que você vê na sua frente Como se o material fosse suficiente Acho que mesmo assim a minha dose pode crer Consegue tirar mais brilho na mero que você Revijo a rima que eu mantei Isso aqui é o batalho, isso aqui é o retém E realmente, irmão, a rima que não diluta Falando que nada quente, que das fontes eu te cuia Quem é parceiro? Por isso que eu mato na rima Agora tá ligado, você desce na cidade de cima Levanta a tua mão, fizeram um pato e uma água Agora faz barulho, meu irmão Tá pagado Oh, 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 oh My bossa é a lester O meu irmão sempre tá aqui com uma dose que mese Aii, crácee, vai cuidar da sua vida Eu bebo viagose, mas não paga minha bebida 25ª vez que ele manda essa rima Isso porque ele puxou da bebida Eu pago essa bebida, a nada que não cai Você quer um rim humano, eu não nasci seu pai Caralho, tudo é batalha, ele só tá reclamando Não gostar da rima que ele tá escutando Ô Croix, você quer uma saída agora? Não, não reclama, a porta é ali fora Não, não reclama, se tudo quiser dizer Risou no fio de novo e vocês podem perceber Reclamo o remo, aí tá te mando se fuder De papel de Papa Opa, eu tô deixando o favor dele Ué, ele não mandou essa rima ali, brisado É uma repetição, ele mandou no ar Você é esquecido, não rindo, meu filho Eu pedido, vocês aqui pra cá Ué, ué, ué Agora o Mike, ele não quer mais usar Então vou negar o seu argumento, rapá O seu argumento contra você, eu vou usar Só vai no Mike, ele não quer mais que tu tá O barulho começou a batalhar Aê, família, a mulher de quem começou O barulho pra quem gostou das imas de AJ Diferentemente o barulho para quem gostou das imas de CROI AJ CROI Dê o CROI pela plateia Jurados, 3, 2, 1 Aê, família, a mulher de quem gostou das imas de CROI Quê pra próxima fase Fou milha, a mulher de quem gostou do CROI